Os últimos dias tem sido uma delícia por aqui. Ver minha mãe e Iris criando laços, pra mim é impagável. Mesmo que brincando de coisas simples, eu fico muito besta. Nesse dia a gente simplesmente tinha pego um dos brinquedos que a Iris ganhou de aniversário e ela amou brincar com a vassoura e com os kits de limpeza dela. E tudo com minha mãe aqui tem sido diferente, das pequenas coisas às grandes. Eu sei que vocês amam quando eu filmo nos mercados aqui de Israel. E esse daqui é o Oshirad, um mercado bem legal, ele é bem mais em conta, assim. Ele tem uma oferta legal de produtos, várias promoções. E eu estou tentando cada vez mais me aventurar na cozinha e provar coisas novas. Também é legal que aqui você vai passando os produtos e depois pesa o carrinho e meio que vê se deu tudo certo e paga. É muito rápido, muito prático. E sempre que a gente vai no mercado, a gente bota a Iris no canguru. É a forma mais fácil de fazer as coisas por aqui. Então ela fica olhando pra tudo, atenta e pedindo várias coisas. Que agora ela faz sinal de vem pras coisas que ela quer. É muito fofo. Estamos entre safras, então as frutas, legumes, as coisas que eu gosto estão meio que em falta. Mas as maçãs estão lindas, né? E minha mãe sempre ama fazer mercado aqui em Israel. É sempre uma aventura pra ela. A maioria dos rótulos é em hebraico. E ela fica descobrindo tudo e, enfim. Ela ama também pesar as frutas. Porque aqui a gente pesa frutas e carnes e vai botando preço em cada uma, de acordo com cada carne. Depois do mercado, claro que rolou muito amorzinho entre vovó e neném. Minha mãe e eles ficam brincando no fundo do carro o tempo todo. E eles ficam botando pé pra minha mãe ficar brincando. É muito fofo. Também temos ido muito ao parque. Todos os dias. Minha mãe ama brincar no balanço com a Iris. E a gente também. Luninha também tem seu momento de patinhas livres e correr livremente pela grama. Como vocês podem ver, tem um gramadão aí. Que é onde Luninha fica correndo livremente com o Gui. Enquanto a gente fica no balanço brincando com a Iris. Esses momentos em família estão sendo muito doces pra mim. E eu estou realmente muito feliz em poder estar vivendo tudo isso. Finalmente com minha mãe. Claro que depois do parque, o bebê fica fomento e vai comer com manga. E dar manga pro papai também. Por que não? No dia seguinte a gente foi fazer natação da Iris. A Iris ama fazer natação. E é muito legal ver ela se desenvolvendo e brincando com outros bebês. Interagindo. Ver como ela está progredindo nas aulinhas de natação. Ela aprendeu a mergulhar. Ela, na real, se joga pra dentro da água. Ela ama mergulhar. Ela é realmente uma peixinha. E tinha duas supervisoras do lado. Vocês veem que ela olha pra essas duas supervisoras que estavam olhando. O que é que os bebês estavam fazendo. O desenvolvimento deles. E ela fica olhando pra elas. E se jogando. Pra mostrar que ela sabe mergulhar. Enfim, pra fazer palhaçada. Porque pra quem não sabe, a Iris é muito palhacinha. É o meu ponto alto da semana. As aulinhas de natação com a Iris. É um momento só nosso. Então vocês vão ver que geralmente quem faz as aulinhas sou eu. O Gui filma bastante. E a Iris adora todos os momentos. Ela adora brincar no espaguete. A gente agora tá cantando a música do Carvalinho. E, gente, é muito divertido. Se vocês têm a oportunidade. Eu sei que não é todo mundo que tem uma natação perto de casa. Não é todo mundo que pode. Mas se vocês tiverem a oportunidade de fazer natação com o bebê de vocês. É uma coisa que eu recomendo extremamente. Porque é muito enriquecedor. É muito gostoso. Esse vídeo é muito gostoso. Meio que é um resumo da nossa semana. E essa daí foi uma das jantas que a gente teve. Salmão, alpeisto, uma guacamolezinha e um arroz. E, nesse dia, a Iris teve um pouquinho de febre. A gente ficou mais receoso com ela. Então eu parei de filmar. Cuidamos bastante dela. Mas no dia seguinte ela já tava tocando terror. Brincando. Comendo bastante. Eu até marquei uma consulta por telefone com a médica dela. E a médica me perguntou. Ah, ela parou de comer. Eu falei, médica, doutora. No dia que minha filha não comer, eu corro no hospital. Nem te ligo. Eu vou direto pro hospital. Porque ela come direitinho, né? A Iris come bastante. Então, no dia seguinte ela já tava aí fazendo palhaçada e comendo bastante frutinhas que ela ama. E, quando eu falo que a Iris comeu bastante, é que não dá pra sair com ela sem um lanchinho, gente. Porque ela sente fome e ela dá um ataque. Então ela comeu manga também no parque mais tarde nesse dia. Durante a semana, o Gui consegue tirar algumas folgas, como ele trabalha aos sinais de semana. E a gente aproveitou uma das folgas dele pra dar um pulinho em Jerusalém. É sempre bom pra gente dar um rolê por Jerusalém. E a gente ama essa cidade. Primeiro a gente parou no choc pra almoçar no nosso restaurante favorito. Que é o Pasta Basta, nosso restaurante favorito do choc. Mas, claro que eu tive que namorar todas as comidinhas e toda a beleza que é o choc. Pra quem não sabe, choc é mercado. E esse é um choc bem famoso, né? Que é o choc de Jerusalém, é uma rana e rodá. E ele tem muitas cores, sabores e a cara de Israel. E eles ficam encantados vendo todos os detalhes. E é muito legal revisitar esses lugares com minha mãe, com a Iris. Minha mãe também ama o choc. Ela fica apaixonada. Ela fica, ai, quando é que a gente vai comer no choc? Eu quero comer no choc. Então a gente acaba aproveitando bastante. E, só um detalhe, tinha uma aglomeração na frente de um negócio de açaí. Então, tá popularizando o açaí aqui. Paramos no restaurante. Claro que Iris vai comer, como eu falei pra vocês. Ela come bastante direitinho. E ela tava meio chateada porque tava na hora da comida. E ninguém tinha dado comida pra ela. O restaurante que a gente foi é o Pasta Basta. É um restaurante que lembra um pouquinho o espuleto. Só um pouquinho. Mas as pastas são bem gostosas. Tem várias opções. E, enfim, gente. É muito delicioso. Eu sempre levo frutas pra todos os lugares que eu vou. Mas eu acabei pedindo um ravioli. E as opções que eu pedi estavam bem legais pra dar pra Iris. Então, eu peguei também um pouquinho de ravioli pra ela. A pasta do Pasta Basta, ela é muito gostosa. As opções são muito legais. E não tem opção com carne, só pra vocês saberem, porque lá é caché. Mas tem opção com peixe e várias coisas. E você vai moer o que montando a sua pasta, de acordo com o que você quer. E eu não podia passar no choc sem passar no choc café. Que é um lugar que tem café de todos os lugares do mundo. Todos os tipos de grão. Você pede pra moer o grão de acordo com o seu gosto. E eu pedi alguns cafés lá, porque vocês sabem que eu amo café. A nossa segunda parada foi na Cidade Velha. Então, também aproveitei pra ver todos os cantos de lá. E ela tá muito mais vívida. Muito mais cheia de vida. Mais lojas abertas. Agora que Israel tá pouco a pouco abrindo pra turista. Tá muito legal ver o comércio abrindo. E as pessoas podendo voltar a sustentar suas famílias. Ver todas as cores. Todas as caras de Israel. Todas as coisinhas que vendem por lá. É sempre muito bom ver que tá todo mundo bem, sabe? Tá todo mundo voltando à ativa. E já que estávamos na Cidade Velha, claro que tínhamos que dar uma paradinha no cótel. Então, fomos ao Muro das Lamentações, como vocês conhecem. E rezamos, agradecemos muito. Porque a gente tem muito o que agradecer. Finalmente passamos, né? Eu sei que ainda não acabou. Mas passamos por uma pandemia. Vivos, todos com saúde. Não perdi ninguém, felizmente. Também rezo sempre por vocês, tá gente? Agradeço pela vida de vocês, pela energia que vocês mandam pra gente. E por tudo o que vocês fazem pela nossa família. E, gente, esse foi um resuminho da nossa semana pra vocês. A nossa semana em família. Nossa nova rotina. Agora com a mamãe aqui. Eu queria mostrar muito pra vocês como tá essa fase muito gostosa da Iris. Que finalmente tá andando. Eu acho que eu não peguei nenhuma cena. Mas agora ela tá andando e só quer andar, gente. O próximo vídeo é mais focado nessa transição. Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dessa fase gostosa que a gente tá. E, gente, tá muito delícia. Tá muito cansativo, como eu falei pra vocês, na comunidade. Tá muito puxado. Mas tá muito delícia ver o crescimento, o desenvolvimento dela. Ajustar a nossa família. E agora ter minha mãe junto com a gente. É impagável. E olha, outra coisa impagável é essa carinha, gente. Iris fica muito feliz nos dias que ela passeia. Então, esses passeios longos, essas viagens. Ela é uma aventureira, gente. Ela fica muito feliz nesses dias. Com muita energia. E é muito legal ver tudo isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem muito like. Se vocês são novos aqui, se inscrevam no canal. Pra acompanhar nossa vida, nossa família. Nossa rotina aqui em Israel. Um beijo. Eu amo vocês. E até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais. Tchau, tchau.